Quem gosta de moda de viola? Menina não fique me olhando de lado Eu sou comprometido, eu sou homem casado Menina bonita do zão engatinhado Das pernas bem grossas e sorrisos safados Se a mulher descobre, nós tamo enrolado É chute no balde, é prato quebrado E aí no chicote nós vamos dançar Eu fui com os amigos numa pescaria Deixamos as mulher e levamos as gatinhas Domingo que vem as mulher vai ficar E de novo as gatinhas nós vamos levar Se a mulher descobre, é chumbo Na raça melhor ficar quieto e voltar pra casa E essa é a moda de Minas Gerais Em homenagem a todos os apaixonados Bate na palma da mão Bate na palma da mão E essa é a moda de Minas Gerais Não termina no verão No outono ele floresce No inverno só a paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade Gói demais a minha dor Quando vem a saudade Gói demais a minha dor Galera, quem sabe, canta aí, vai! Oh, 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 oh Eu vim de Brasília, passei em Rural Minas Tô muito feliz de cantar em Patos de Minas